Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no meu último mundo. Na verdade eu não estou no meu último mundo, né? Ainda estou na tela principal do Minecraft. Porque na verdade eu quero mostrar que eu atualizei o jogo. Tipo, a atualização saiu bem rápido, essa... é 1.14 no de celular, no mobile. Acho que é 1.15 no de PC, eu não tenho certeza. Posso estar falando merda. Então eu estou bem surpreso porque a atualização das raposas, elas chegaram bem depois na versão mobile, sendo que já tinha um tempão. A de PC ainda veio faltando coisa, né? Porque tem a raposa agora, só que não tem aquela branca, só tem a da taiga. Mas, então bora entrar aqui no mundo. Só era para mostrar mesmo que eu atualizei, que dava para ver as abelhas aqui na tela principal. Então bora entrar aqui no jogo para poder mexer com elas. Bom, já estamos aqui no mundo. Nossa, eu percebi um negócio aqui diferente, que agora meu Minecraft está que nem um de PC, né? Eu acho que eu vou mudar isso daqui. Deixa eu botar aqui no modo Pocket de novo, porque eu não estou tão acostumado assim. Eu acho que dessa forma aqui é melhor de jogar. Só que, como eu ainda não estou acostumado, eu vou jogar do jeito que eu estava jogando antes, porque eu prefiro. Bom, sobre as abelhas, eu vi que elas nascem, tipo, spawn na colmeia, nos biomas de planície. Esse bioma aqui que a gente mora é uma planície. Tem a planície de girassol e a floresta de flores. Mas só que aqui, como eu já gerei o mundo, com certeza não vai ter aqui. Eu já dei até uma olhada ali atrás, ó. Tem uma floresta ali para trás, que é na planície também. Ali não tem, então eu vou ter que me afastar. Isso eu já sabia, né? É padrão do Minecraft. Quando atualiza, você tem que ir para longe para conseguir encontrar as coisas novas. Mas, de qualquer forma, bora procurar pelo bioma novo, que eu acho que vai estar bem longe, porque eu dei uma olhada lá no Minecraft Atlas, que é um site de computador. Você joga a sua feed do seu mundo, ele encontra, tipo, os biomas para você. E o bioma que eu vi, mais próximo de planície, que eu não tenho gerado, porque eu tenho até uma outra que eu também já gerei, que foi no meu spawn principal, né? Que tinha aquela vila, que é para lá. Só que aquela ali também não vai ter a colmeia. Então o bioma mais perto que eu achei é o 20, que é o primeiro número ali. O segundo número, não importa, que é a altura. E 2.000. Essa é a distância. Então para a gente chegar lá, da forma mais rápida, a gente vai pelo Nether. Então eu vou preparando aqui umas coisinhas aqui, para a gente poder ir lá e fazer um caminho aqui um pouco seguro. Bom, eu já organizei meu inventário aqui com as coisas que eu vou precisar. Tipo, eu peguei bastante pedra para poder fazer o caminho. Eu não sei se é o suficiente, mas só que eu vou contar que sim. Só que é o seguinte, eu vou deixar a picareta aqui. Deixa eu botar aqui nesse baú, que é o que tem menos bagunça. Vou deixar a picareta, as obsidians e o baú do fim aqui. E depois eu pego, porque eu acho que é melhor criar o caminho primeiro, e depois buscar os itens para poder ir realmente para lá. Então bora para o Nether aqui, só para dar uma adiantada. Nossa, já cheguei aqui apanhando. Só para isso, velho, quanto bicho. Bicho dos infernos. Literalmente. Aqui a gente já aproveita para fazer o seguinte, ó. Eu vou tampar essa parte. Tipo, aqui nasce Ghast por perto. Pode ter esse esqueleto preto também, que dá muito dano. E como a gente spawnou o portal aqui do lado de uma fortaleza, na verdade em cima de uma. Então já vou proteger aqui esse caminho, só para não ter perigo nas próximas vezes que eu chegar. E antes da gente ir para lá, eu quero fazer um cálculo aqui na calculadora, só para saber a direção exata que a gente deve ir. Bom, vamos de gameplay de calculadora agora, para fazer um negócio aqui que é o seguinte. A diferença de viajar pelo Nether e o mundo normal, é que a cada um bloco no Nether, equivale a oito blocos no mundo normal. Então, se eu vou pelo Nether, eu consigo resumir muito, comprimir muito, o caminho que eu teria que percorrer, através do mundo normal. Então a gente vai fazer o seguinte, já que a gente tem que ir no dois mil, que eu pesquisei aqui, eu não vou contar tanto com o primeiro número, porque é vinte, vinte não faz diferença. A gente anda vinte blocos bem rápido no mundo normal. Então, eu vou pegar aqui o dois mil, e a gente vai dividir por oito. E dá duzentos e cinquenta. Então a coordenada que eu devo ir, tanto faz o primeiro número, eu vou tentar chegar ao mais próximo do zero. Aí o segundo número também não faz diferença, porque é a altura. E duzentos e cinquenta. Então bora para lá. Ok, então bora só livrar aqui desses bichos aqui antes. Será que eu tenho arco? Acho que eu tenho, né? Tenho, ainda bem. Só que só para derrubar aquele bicho ali, porque a gente mata ele na espada. Vou só tampar aqui a passagem, para poder não me atrapalhar. Esse esqueleto preto aqui dá muito dano, tem que tomar cuidado com eles. Tá, o duzentos e cinquenta é para cá, que a gente está focando no último número. E o zero. Tá, o zero é para esse lado. A ideia é a gente então seguir nessa direção aqui, nessa diagonal. E agora vai ser aquela parte arriscada, né? Que a gente vai ter que atravessar esse rio de lava. Bom, já terminei o caminho. Só voltei aqui para casa para poder pegar obsidian. Aí eu tenho que pegar também a picareta, o baú do fim. E também eu lembrei de outra coisinha que eu tenho que fazer, que eu vou precisar de carvão, cadê? Eu tenho aqui. E aqui a gente vai fazer, acho que só precisa de uma, mas só que eu vou fazer logo duas fogueiras. Sei lá, né? Vai que. Mas ok, aqui é o caminho. Aqui que é o zero, o duzentos e cinquenta. Então bora preparar aqui o lugar do portal. Só que aqui, ó... É, aqui, se não me engano, estava pingando... É, está pingando lava. Eu tenho que tomar cuidado. Tá, esse chão aqui talvez proteja. Tenho que tomar cuidado. Ok, consegui. Ah, mas não vai adiantar de nada, né? O certo, na verdade, era eu colocar obsidian. Pronto. Tá, já estou com o isqueiro aqui. E... Tá, acho que aqui já está bom. E eu espero muito que eu saia lá no dois mil. Saí dentro de uma caverna. É, está perto, né? Nossa, vai que azar, hein? Saí aqui na água. Não, na verdade eu saí numa poça, né? Mas de boa, já está de noite. Era para eu ter trazido uma cama, hein? Não trouxe. Tá, vou fazer um pilar aqui para eu lembrar onde que é a entrada. Na verdade, deixa eu tapar esse negócio aqui, ó. Pronto. Aí aqui já não vai ter água. E a gente faz um pilar para poder lembrar. Como é que a gente vai fazer para poder chegar aqui. Ó, já tem ovelha ali. Bora ver se a gente faz um negócio aqui improvisado. Nossa, velho, ficou o ferro lá embaixo, né? Calma aí, deixa eu voltar lá. Bom, bora aproveitar aqui esse ferro. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Cadê a ovelha? Eu peguei a tesoura, né? Para poder usar nela. Só falta agora aparecer. Nossa, velho, a ovelha me trollou, hein? Nossa, aqui debaixo dessa árvore já tem. Eu já vou voltar. Eu tenho um posto do Pillage ali também, né? Eu só quero uma ovelha, velho. Só isso. Será que aquele teto ali é de lã? Deixa eu ver se eu consigo passar ali bem rápido sem eles me verem. Calma, calma, calma. Aí a gente já aproveita aqui a bancada e vaza para poder dormir. Pronto, ó. Já estou vendo mais abelha ali. Nossa, velho, que sorte, hein? Que a gente encontrou. Então, deixa eu ver. Tem essas daqui. Será que tem outra colmeia aqui? Ou elas estão tudo nessa? Eu vou esperar entrar três aqui. Deixa eu já pegar aqui as coisas que eu vou precisar para poder coletar. Ok, entrou. A gente coloca aqui a fogueira para poder... Elas não ficarem com raiva de mim enquanto eu pego a colmeia. Bom, já temos uma. Eu vi que tinha outra lá no spawn. Cadê? Eu tenho que achar aquela árvore pequena. Acho que é aquela ali, né? Deixa eu tirar essa folha aqui que eu acho que está atrapalhando elas de passar. Eu só vou preparar aqui o terreno para poder, assim que elas entrarem, eu poder quebrar. Tá. Já estão voltando as duas. Entrou uma, entrou a outra. Ótimo. Agora eu já tenho mais uma colmeia. Ó um joke aqui, ó. Suavão. Opa. Padeceu. Se matou. E a aranha? Continua com raiva? Não, a aranha ficou de boa. Finalmente estou de volta aqui na minha casa. Bora entrar aqui para poder guardar os itens. Depois eu vou dar uma arrumada melhor no inventário. Mas eu só quero pegar aqui as coisas que a gente conseguiu. Deixa eu botar o baú aqui. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou mexer com as abelhas agora. Mas só que eu vou guardar aqui quatro colmeias. Vou guardar cinco. Só para garantir, né? Para eu não perder depois, nem nada. E vou já colocar duas. E na real, velho. Eu acho que esse negócio não vai funcionar não, hein? Porque de hoje que eu já jogo nesse mapa aqui, até agora não cresceu a árvore. Eu vou tirar esse negócio aqui. Enquanto as árvores estão crescendo, eu vou aproveitar para pegar umas flores aqui. Porque não tem muito perto de casa. E eu não quero que as abelhas se afastem tanto para poder coletar o pólen. Eu estava aqui aproveitando que ficou de noite para poder procurar por esqueleto. Porque eu ia pegar o osso para fazer farinha e adiantar o crescimento das árvores. Mas só que... Olha só o que eu encontrei aqui. Um velho amigo da escola. Vou aproveitar e convidar ele lá para casa. Deixa eu trazer aqui, ó. Chega aí, Álvaro. E vai ser essa daqui mesmo. A casa da abelha. Deixa eu colocar logo aqui. Eu botei umas flores aqui perto para poder... Ela poder sair à vontade. Tá. Acho que eu tenho que tirar daqui também, né? Para ficar um pouco mais bonito. Essa árvore aqui já está toda zoada, velho. Acho que não tem mais salvação, não. Caguei com ela. Meu Deus, o que eu fiz? Bom, aproveitando que está chovendo, eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Que é sobre a farm de aranha que eu estava fazendo aqui. Ó, aqui vai nascer, assim que eu quebrar a tocha. Porque eu estou perto. Eu tentei construir um negócio aqui. Deixa eu mostrar aqui atrás dessa parede. Nossa, é aqui mesmo? Tá, é aqui mesmo. Opa, quase. Tá, eu construí esse negócio aqui. Que é o seguinte. As aranhas spawnam. E elas caem da altura certinha. Que vai deixá-las com um de vida. Quer ver, ó. Eu vou mostrar aqui. Eu sem arma na mão. Aí eu já mato ela instantaneamente. Aí, ó. Todas aqui. Morri para uma porrada só. Só que é o seguinte, ó. Tá, matei todas. E não importa o tempo que eu fique aqui. Eu vou ficar aqui esperando um tempo. Vocês vão ver que não vai nascer mais nenhuma. Porque é o seguinte. Tipo, uma das diferenças que me incomoda demais. Que é o spawn dos bichos. Que é diferente da versão mobile para a de PC. Porque se fosse na de PC, estaria spawnando ali de boa. Nem é tão longe assim. Para eu poder, tipo, não estar carregando ali. Então, tipo, eu estou aqui e não spawna nada. Aí eu fiz um teste aqui. Fui subindo uns degrauzinhos. Para ver, tipo, até quanto de altura e de distância era o suficiente para começar a spawnar. E quando eu venho para cá, ó. Olha o que acontece. Ó. Já dá para ouvir agora o barulho da aranha. E logo, logo elas caem. Então, aqui é o limite. Tipo, nem vai spawnar tanto assim. Porque aqui é o limite da parte de baixo de lá do spawn. Que vai fazer elas spawnarem. Então, se eu subir um pouco mais. Vai fazer com que spawne mais ainda. Só que esse sistema aqui é uma bosta se eu tiver que ficar ali. Mesmo que eu tampe aqui esse negócio. Não vai deixar elas com de vida. Então, eu vou ter que pensar num negócio melhor. Para poder fazer essa farm de aranha. Porque assim não vai dar certo. Então, eu vou pensar isso daqui depois. Aí depois eu trago num vídeo separado aqui. Um método de farm de XP com aranha. E agora vai ser esperar a chuva passar. Para a gente poder mexer com abelha, né. Porque eu acho que ela não sai na chuva. Ok. Passou. Olha elas aqui do lado de fora. Tá. Deixa eu já botar elas para se reproduzirem. Peguei aí. Botar duas aqui. Acabou. Agora vocês peguem flores. Bom, essa daqui pegou. Só que você não vai para casa não. Eu tenho planos para você, minha filha. Chega aí. Ela fica presa. Pronto. Agora, ó. Tem um adubo infinito aqui. Bom, ó. Como aí a gente encheu as duas. Nossa, que bom. Vou aproveitar para fazer a minha primeira coleta. Então, primeiro aqui a gente vai pegar o pote de mel. E para a outra, a gente vai pegar o favo, que usa tesoura para poder coletar. E aqui a gente consegue três. Deixa eu tirar isso daqui. Bom, mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio que a gente mexeu com as abelhas. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Falou. Até a próxima. E tchau. Fui.